Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Me gravou esse vídeo aqui pra poder contar a minha experiência pra vocês com o Zap da Loto. Venho utilizando ele já há quase um mês mais ou menos, né? Eu quero contar a minha experiência aqui, se eu tive resultado ou não, como que é aí, como que ele funciona, se realmente dá pra ganhar alguns pontos aí na Loto aí. Então assista esse vídeo até o final pra você poder tirar suas dúvidas aqui, que com certeza, né? Ele vai te ajudar muito, principalmente de uma história que eu vou contar de um amigo meu, que aconteceu com um amigo meu aqui, tá? Pra você não perder seu tempo, não perder seu dinheiro, de um golpe que um amigo meu caiu. E desculpa qual é a coisa, tá? Não sou nem especialista em gravar vídeo, o intuito desse vídeo aqui mesmo é só passar a informação. Ele vai ser bem direto, sem corte. Quero explicar sobre esse Zap da Loto aí e contar a experiência que o amigo meu também teve, né? De um golpe que ele caiu. Esse Zap da Loto, ele não é nenhum tipo de ferramenta, ele não é nenhum tipo de robô, de algoritmo, de contador, essas coisas, não. Então, ele é um grupo do WhatsApp, onde tem vários gestores lá, vários especialistas, né? Que tem muito conhecimento em matemática, nesse tipo de jogo aí, né? De loteria. Que lá dentro desse grupo, eles passam as informações. Muita gente tem a dúvida, achando que algum robozinho, que algum algoritmo, que algum negócio vai fazer uns cálculos matemáticos aí. Aí são os caras lá que fazem. Eles devem utilizar, sim, computadores, algum tipo de algoritmo. Eles devem utilizar muita matemática, com certeza. Eles devem jogar bastante. Eles têm muita experiência. Mas tirando essa dúvida aqui só, é um grupo, um WhatsApp, onde você vai pagar para ter acesso a esse grupo. Você vai pagar, você vai acessar uma plataforma. Dentro dessa plataforma, você vai lá ter acesso ao grupo. E antes de entrar no grupo, você passa por uma pessoa. E você vai provar que você faz parte do... Você comprou, né? Você pagou pelo Zap da Loto aí, né? Senão, se fosse assim, a pessoa ia pegar um grupo no WhatsApp lá e sair no Telegram ou o grupo do WhatsApp que é. E sair compartilhando para todo mundo. Mas não, você tem que provar. Na nossa, você está comprovando direitinho que você fez o pagamento. Assim, eu estou utilizando ele há quase um mês e já consegui fazer três jogos de 14 pontos. Um de 13 pontos. Um amigo meu conseguiu fazer já seis jogos com 14 pontos. E dois ou três que ele me falou. E conseguiu 13 pontos. Então, assim, dá para ter uma certividade boa. Dá para você acertar alguns jogos, dá para você acertar, ter alguma pontuação boa. Mas toma muito cuidado por onde você compra esse Zap da Loto. Tem muita gente se passando por esse Zap da Loto aí. Falando que é oficial, que é original, que foi o que aconteceu com o amigo meu. Infelizmente, ele caiu um golpe. Foi trocando ideia na pessoa aí pelo Facebook. Depois foi para o WhatsApp. E nesse WhatsApp, a pessoa passou um link para ele que ele pagou. E não recebeu nada. Recebeu só um e-mail assim, falando, obrigado por ter feito sua inscrição, não sei o que. Não tinha link nenhum. Não tinha nada. Então, toma muito cuidado por onde você compra, tá? Mesmo site que nós compramos, conseguimos acesso direitinho. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo ou na descrição. Por lá, você coloca lá o seu nome, como de pagamento. E em poucos minutos depois que você conclui a compra, chega no seu e-mail. Já no e-mail, já vem com o link. Com confirmação, você vai ver. Já vem um link onde você clica e já vai o acesso a esse processo que eu te falei aqui. Para você ir para o grupo. Você só tem que comprovar que você faz parte do grupo mesmo. Você comprou o Zap da Loto mesmo. Para você ter acesso a esse grupo. E aí é aquela coisa. Você não vai ficar recebendo indicação lá de que a cada, sei lá, a cada 10 jogos que você fazer, 10 jogos você vai acertar. Não é assim. Não existe uma coisa perfeita. Não existe um cálculo perfeito. Por isso que tem muita gente que reclama. Muita gente fala que esse negócio é golpe. Falou que ia acertar. Não é assim. Não existe nada com 100% de assertividade. Não existe isso. Os caras lá não são... Eles não vieram do futuro e sabem tudo quanto é tipo de jogo que vai dar, não. São pessoas que entendem bastante disso. Trabalham nessa área há muito tempo. São grandes matemáticos. E vão fazer cálculos de probabilidade, baseado no que está acontecendo lá no jogo da Lop. Para ver qual vai ser o próximo que tem chance de dar. Mas tem como tirar ponto bom? Tem. Tem como acertar um tantinho legal? Tem. Mas é só você não entrar com essa mentalidade aí que a gente acha que vai ficar milionado. Todo mês vai ganhar um milhão ali. Não é assim. Beleza? Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado aí, tá? Que os joguinhos aí complementam a renda. Melhor do que ficar só jogando jogo do bicho, jogando à toa lá e perdendo. Não faz sentido você ficar tentando a sorte a vida inteira sozinho. É bem melhor você entrar, fazer parte de um grupo que tem pessoas que vão te dar indicação. Vão te dar um bom sinal. Tranquilo? Então, sucesso aí, valeu e forte abraço.